O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O programa a seguir tem classificação indicativa. Olá, este é o programa Persona, que hoje conversa com uma das livuras mais tradicionais do rádio e da televisão paranaense desde a década de 60. Quase 50 anos com Alixarim no Califa de 33. Já é o primeiro obrigado por receber a gente. São quase 50 anos mesmo. Não é? Não pareço estar tão febre assim, não é? Bom, eu comecei nos anos 61, mais ou menos, no dia da tarde, que era um jornal ligado com a Gazeta do Boa. Foi uma patóia que tinha ali no Café Moro Verde, mas mandado para a noite, senão nós vamos tocar os jornais do lado da tarde, de 60. E o fulano faz isso, o ciclano faz aquilo, o cantrão não faz, o bolo do chão e você vai fazer à noite. Porque eu estou, cara, de maduro e não, mas você conhece tudo, não sei o que. E o pessoal mudou para mim, vamos lá, eu fui lá para o jornal, vou lá o que eu vou fazer na noite. E eu vou falar dos niggas. E o cara é um gays de mim, um gays de mim no meu pai, um gays de mim no meu pai, um gays de mim no meu pai, vou lá o pai, o cara é o pai. E eles, assim, você é o que eu queria, você faz, você faz jovem a noite. E eu falava sobre as poatas, DE 좋아 eram uma coisa que eu combati. É um acolhimento social, né? Não, o acolhimento social é muito afroco, era uma... Era uma... Era uma acolhida, era uma acolhida não. Não, é grata que ninguém acreditava que era divino de mim na cultura social. É. Acontece que tem uma história que toda mulher que trabalhasse nas pratos tinha que ter fronteira de bailarina. E eu sempre perguntava nas entrelinhas se a madrinha sabia onde é pra bebê. Se ela dançava, ela era do circo, coisa parecida. E só na hora de um bailarista da bailarina, da bailarina de Guedes. Isso demorou 15, 20 anos pra eles tirarem isso. Mas e a gente conversando aqui do papo, fazendo aquelas entrevistas com as meninas que ficavam na rodoviária velha esperando ônibus, nem pessoas que traziam as argentinas para Guaia, da chileira. Vinha de órgão, não vinha de avião, não. O negócio era uma pedreira. Vinha de São Paulo, no Rio. Vinha de Porto Alegre. Primeira vez que vieram. Vinha moço com esse dia de sessão ali. Desneve aqui no escuro, ficando com os desafios. Vinha de São Paulo, no escuro. Vinha de São Paulo, no escuro. Vinha de São Paulo. Vinha de São Paulo, no bairro que veio a Corintia, tinha 16 moças, a coisa mais linda da toda aquela. Coisa que nós nunca tivemos. Vinha de São Paulo. Então, tiraram a fotografia das minhas moças. Vinha de primeira página do jornal. Depois, o Diário Popular também inventou também uma coluna sobre a noite. E a tribuna também fazia alguma coisa a respeito. Vem daí para a sua distribuição, como é que foi? Sim, foi. Preciso de durar depois, sabe? Diferente ao período que eu trabalhava. Fazia de luna. Vinha um caixezinho de seis semanas. Vinha pagava 98, me entreguei INSS. Coisa que eu não vou ter direito, porque não vai só vai ver 90, não vai. Então, agora vai ser direito. Não. Parece-me que tem alguma coisa bem, que é... Eu passava o meio quilo, mas eu era da turista e o meio quilo que eu recebo mais do vídeo mesmo. Ele fazia televisão na casa e eu que era um jornalista como sempre, mas não parece. E é toda a única coisa. Tinha mais fome a madeira que saiu na casa e todo mundo do que em qualquer outro jornal. Não sei, mas eu já circulava todos os jornalistas. Eu sabia que nós, ele chegou a atingir o Diário do Caralho, que não existe mais. Tietchan e o Alcáio, no qual eu fazia aquela curva, não existe mais. Mas, assim, que, bom... Eu vou falar que faleciam, mas tudo bem. E ajudava o meio quilo. Eu aprendi uma coisa. Não era ajudar o meio quilo que ele não temer o que fazer. O meio quilo fazia reportagem jornalística na área de polícia. E ele era o Floreno. Não, Floreno. Isso é o Nove. Ele falou assim, olha eu e eu ajudava e ajudava o meio quilo. Então, desateitava e até escrevia alguma coisa, não sei o que ele conseguiu. Isso não é só o Salvejo? Aí, em 60 e pouco. Eu me encontrei muito. Era convite para fazer mais. Aconteceu uma coisa que não se implica aqui, mas... Eu lembro ali e digo que a turma quer ter oponho, né? Quando é construída, não vai me arcar. As coisas que foram do interior do estado tinham que passar com o registro de polícia. O registro de polícia. O registro de polícia, o registro de polícia, o registro de polícia, o registro de polícia, o registro de polícia para investigações criminais. Essa é a arrepia, se chamava de Sincrotas. Então, quando eu pôs o que descia do ar, ele ficava lá na outra casa, na lá. Depois do almoço, o antes do almoço. Ele saiu tudo em filha. Entrava um ano e se arrepia. Ficava em seu parque. Eu chegava ali. Se você... O que que é? E a pergunta... Daí eu aprendi. Eu entroava e dizia assim. Quem é que está conforme? Eu, eu. De começar, voltou para o quanto é direito. Pãozinho. Serve. Qual é a nossa polícia? Não, sabe por isso? Caso. Mandava a apresentar um pão. Sato, desílio. Três. Três. Vítro. Sentindo direito. E daí, entrávamos atrás. Eu, dois. Eu, eu, eu. Cinto a sete. Dois. Me ensinei. Cinto a sete. Cuidado. Cinto. Eu sei o que quer. Escreva. Eu sei o que quer. Eu sei o que quer. Eu não paguei pensão. Eu sei o que quer pagar pensão. Eu não paguei pensão. Eu não paguei. Sempre. Eu sou porque. Me teres emранamento. Os dois natroçigianos. Tem mais um piquedo aí para resolver o problema. Eles ficavam. Tudo develmente, só porque eles não te denomizam. Não olhem. Entramos ao recerto. Às pessoas que vivem as margens ouvem a vibrant protoxinha. O anelhante só. A gente vai... Eu me envelheço uma conversa, a larga, eu tenho que ser canaí. Bom, em 1968 teve a eleição, cumpriu as eleições que me convidaram a trabalhar no entendo de dois, no contravoto. Então, a gente era em cima, como é que se diz ali no dia, quando as pessoas moram de São Francisco chegavam as folhas, as votações nas áreas, e levavam na sociedade dos Polares, que ficava adorado. Todo mundo refazia isso muito, né, voto por voto, que não podia faltar nenhuma folha. Tanto que faltando a folha, a gente ia lá e pegava a folha, bloqueava os números e nós, tendo aqui. Quando a C. José conseguiu termos 8.288 votos, e a gente já deu o final do 8.288 votos, o Tribunal Regional Eleitoral tem questionado. Como que vocês podem dar o total do, se nós não temos a marchar somados? Eles somaram 5, 6 vezes e o acharam, até que eles acharam 8.288 votos. passaram a pílbola e eu era um lugar com o primeiro a tarde, apresar a força, ela vai vir e essa mulher fazer isso, mas ela foi amofosa, essa aposição都ate, Uma outra história, um dia nós tomamos lá, porque demorava semanas, dois semanas, um tempo, até nós, uma apuração. Nós estávamos nascidos, não sei mais, uma hora, meia-noite, por aí. O cara tentou lá embaixo. Pau, pau, pau. E ele saiu a sancada, uma balda sancada. O que foi? O que foi, cara? E deu a história de um bom delegado, ele partiu da banheira. Como vem que é pequeno, eu nunca te peguei um microfone. Que é o microfone que dizia, peraí, espátio. E isso tinha que dizer, naquela situação, sempre passando a hora, em 30 horas, em 300 anos, a preta, para o voto. Seu senhor e senhores, nem o voto, ele sai com o cheiro. E eu queria o microfone, eu cheguei o microfone, a pessoa que eu fui lá, a lei, se não parasse, eu queria o microfone, ela é quase. Você só sabe o que eu peguei o microfone, que eu tenho ele na roda para ser filho, é do que o seu, seu que se tornou, seu que se tornou, seu que se tornou com os maiores. Até então, você achou que era uma briga de, um delegado de partida, ele é cada um que está se levantando. Era um delegado de polícia, amigo, meu e professor, do Futebol, há alguns anos atrás. E o delegado deu o filho que é o filho da mais simpática de gente do que foi. Eu abrigo ela. 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 E o pessoal deu o tira por na entrada na cara do filho, do filho. E igual que ele esconde, que ele aporta que foi o filho. E ele encontrou esse filho, era um sorriso que ele vai. O outro foi se vir. E aquele trofei que era de desgorda o mundo, e que não está essa força. O outro é típico. O outro é típico. Siga o seu reação. O outro é típico. Paragreeze, paragreeze, paragreeze. Algumas vezes, ah, ele colocou ele. Era um dos pesquisadores. Era de um dos pesquisadores. Era um dos pesquisadores queria falar. Eu ia 주�or cheia ficar com uma perigua feira. E ele não conseguiu, feedo amasso. Foi tudo como se fosse, mas o meu telefone, o tratamento de partida do público. Tudo bem, me deram uma caixa de cinema aí com dois, duas, por cima, mais gravado. E eu só respondo, foi aí que eu comecei. Comecei a ter matéria, um pesquisar na época. Eu tenho um policial, exemplo, com o outro, abandonei sobre esse ventre, que não causou um problema, porque depois de sair da noite, eu fui para o outro. Eu fui lá para o outro policial e eu falei isso na cidade, eu estava no escritório, estava abandonando o nome, não sei o que. Também, as últimas do tabuleiro policial já acabou. O policial enfiava o tabuleiro, mas não é só. Então, eu sou só. E se você deseja ir a matéria ou mais sair da conta de novo, ou vai lá? Não, quer dizer, eu treinava a escritora, mas a matéria não fazia o estilo da mãe, então. Mas daí foi muito lindo, eu era todo dia, daí eu comecei a fazer esforço quinta-feira, eu sou em sábado. E você, no rádio, isso aí foi pior, e ali em algumas transmissões, por exemplo, Jantar da Boca Maldita, foram os troncos que vieram usando fazer... Não, porque você vem lá de Jantar da Boca. Foi como o baile dos policiais, o nome da área policiais. A gente olha quem tem o gozinha do ensino de carinha do mundo, como ele diz a Jantar da Boca. Como eu ia sempre... O que eu gostava dele? Tem vez que eu ia falar no literatura em tudo que eu pedi. Sessenta e dois, sessenta e quatro, sessenta e cinco, sessenta e seis, sessenta. Ou era um tempinho que ia abrir a boca e diz uma bobagem ali. Vou falar mal da minha igreja, deixa eu passar por isso na sala. Eu tenho uma pensagem desprezada, mas... Eu vou falar mal da minha igreja. Eu vou falar em sessão. Eu gravei o vendedorismo. Eu tornearia o vendedorismo. Eu confitei de crescendo por mim a fingir de sentimento. O que eu tinha feito agora? A fingir era o vendedorismo. Mas eu conheci o coronel. Eu me esqueço sempre o nome. Que ele foi o vendedor. O Fernando Noruega. Antes. Coronel Paço. Coronel Fundo. Do Exército. E ele foi um autofú. 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 no mundo e veio de arqueio sobre ele na roda, e fomos embora a passagem, uma canção de hilário, mas você vê o jantar e eu continuei com a minha vida, o coronel fazendo aquele o velho das bonecas no momento horário, mas eu fiz esse tipo de reportagem no jantar na boca de todo mundo que foi avançado, aquele que tem que fazer isso, ele não foi pioneiro? ele não estava pioneiro, mas ele sempre tem quem começa a voltar, e os outros vão atrás, já que ele disse, ele faz esse clima, não sei com o que, porque ele não cria que a moto faz isso, ele disse, é uma cara bacana, mas eu vou jantar na boca, todo mundo ele não vai falar, eu não quero ir a minha vida, ele não vai responder a minha vida, porque ele conseguiu fazer isso, ele se quer ir lá, e eu, eu tenho o tema de e a nossa que batia, onde é que estava o estado, eu digo, vou fazer isso, isso vai empacar, porque empacou, né, hoje eu quero dar pouca transmissão, empacou, hoje eu vou, o baile no canal, tudo bem, empacou. O baile do operário é o seguinte, então ele ficava fora de tudo o meu vazio, e você não vai lá dentro, não vai ver todo mundo o vazio, ele não vai intermissar as bonecas na hora que você vem, querendo, o vento, o vento, o vento, eu me senti, arrago por um teste, o vento, 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 o vento e o vento. E a minha vida, o vento, eu vou dizer assim, é que quem estava em casa, bem dado, doente, aqui querendo parar, a nós, pô, a nossa, a diferença de funcionar e do volar, eu disse, em cada sentido, eu disse, em cada sentido, eu disse, em cada, eu disse, em cada, eu disse, em cada sentido, eu disse, em cada sentido você morrer em lindas, que telefonavam até para a rádio. Parabéns, olhe você, que eu não vi em Trisprez, Trisprez, né? E aí, pessoal, a gente levantou na doutora, se a gente quer se ver em cima do palco e aparecer fogo. Não, não se veria, chique-chique. Mas não é isso. Se vocês falam, se você quiser, é a organização. Eu, durante o meu reporte, depois que comecei a fazer a reportagem para a rádio, e aí a coisa foi que me retira, e que o Zé Domingo saiu para a rádio, e isso foi para você trabalhar para a rádio, para a raiz, mas era para a raiz, que era do chefe, que eu assumi, o Zé Domingo, durante um período. E daí, eu fiquei com o titular, trabalhando os dois com a rádio, trabalhavam calmo, trabalhavam com a rádio, e ele era muito desesperado. E quando o que estava falando, o campeonato ficava chorindo assim, daí, quando ele entrava, participavam na rádio, sobre o clima, e o Zé Domingo, e o Zé Domingo, e, sabe como é que o Zé Domingo se dá um creme geral para o titular? Por favor, para que isso? O Zé Domingo, porque vocês pararem de natura em ar, eu não vou necessário por aí, o Zé Domingo, e daí, o Zé Domingo entrava no clima, e ele estava sendo por um clima, e depois ele pediu, e mesmo... e lá a minha paisada. Conhecido a íis, o Caneiro ouviu seus belos nomes, e o do teu mato, e de que ela entro gorri. E o do neighboringo que era de se pagar, e a queda do Carneiro, e ele me convidado, ele mesn vengeance, o do Caneiro, e eu disse, por favor, tira que eu fio, em como tudo? Minha mulher کا... E essa voz aí, você sempre teve essa voz... muitas coisas lá, mas acho que isso uma coisa lama coronavirus. E o pai disse que eu era chorando quando era me cair, então o senhor lá ficou composta assim. Eu acho que eu era um cara, por isso que eu estava criando, mas ela não era um cara. Eu não esqueci que essa é uma característica sua, né? Eu não era um cara, por isso que os pais também se alcançaram, né? Mas o senhor velho do Pernod, você não precisa alinqueçar o que era. Entre o que os traços foi fazer, né? Eu acho que as três, na verdade, tem um repórter com o formato que deixou a família. Eu cantava, eu sei lá, eu escuro que ele me designa assim. E agora eu abalá, blá, 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 blá. Eu quero assim, lá da verdade, que é um capsa que vai me criar os olhos e a foda do ar. Eu escorro. E eu lembro, eu quero tirar os seus lugares. Eu pego uma tiseira, cortei quatro, cinco vezes. Eu tenho esse marido. Eu chamei o que eu não me calmei, eu chamei a minha cor do lado do pai. Eu pego uma tiseira para todos os meus amigos. Eu é que esse cara aqui está falando mal de vocês, estou chamando vocês de negros. É, etc. Então, demorou ele, não fale jogarem para fora do Pernod. Eu sou uma concorrência, não é? Não, não é, concorrência é uma coisa de leal, coisa dele. Aí, tira, tira. É, tipo, fala aí, é, tipo, sai. Que comigo é que é tudo. Mas a vida é continuada e deve ter em 72 e sim. 73 e sim. Me convidaram para se trabalhar no Canal 12. E aí, outro dia, também, só aí nós vamos fazer um jornal, aí você vai fazer a policial, o que deu jeito, então fiquei um mês, a noção de entrar jornalismo no canal 12, ó, vou pincar aqui no pedaço, vou contar as coisas pra sentir direito, sentir direito, e, por isso, é esse palco, se é de mensilidade, vai falar logo, E, não me falta um dia, esse que começou aquele programa, que é um tráusno, que mandando veículo a glória, hoje de domínio é o período de noite, se não é o meu novo que não tá filmado. E agora que você vai não te mandando gravador. E então, de agora, primeiro gravador quebrei, a corpíção, uma imagem da TV, segundo a imagem da filha, a gente tem que ver que ela fica em plástico, e se enclamar nela. Mas foi durada. E na segunda vez, a minha irmã lá daí, eu não quero chamar o seu amigo para fazer isso. Dois dias depois, eu não vou me chamar para trabalhar. E o seu amigo foi porque eu não disse, eu não tenho 18 anos. Como é que você faz isso? Eu vou assistir uma expressão e um gesto que está fazendo, e cantá-lo, como é que você faz? Vamos fazer um scan e cantá-lo, que é uma passagem de segundo bloco, a gente vai voltar, tá bom? O programa personal de hoje está entrevistando o Alexandre Ocli, uma das personalidades do rádio desde a década de 60. Já em você, desde a década de 60, se caracterizou também pelas reportagens policiais, mas tendendo, inclusive, no lado social, você é essa? Por exemplo, você sempre se sabe de uma coisa. a gente, quando a gente encontrava o preso, que vinha principalmente do interior, ou de aqui mesmo em definitiva, o preso, analfabeto, desestruturado familiarmente. Se eu, às vezes, a mãe da jovem, pai de seus filhos, de uma mulher muito bom, ou o coitado do bandalho que está ali na minha frente, talvez não quisesse enveredar deste lado. Eu sofredizia a Pedrinho, Menosinho, Paulinho, e procurava o apelido pelo sobrenome do pai da mãe, e interessava-me. Até então, se a hora eles não estavam entre velho, e sempre, sempre os três me trataram de uma maneira elegante, que sempre me respeitava a mim, e eu até hoje, me encontrei um trésimo que dizia, você faz falta na parte de previsão, porque a senhora, a senhora, em que eu sou mais agendado, e eu não queria deixar, ao mostrar o professor lixo, tomar uma café em tempo, e eles faziam questão de entregar tempo para mim, para mim, para mim, para ser para a família. Se bem, às vezes eu dava uma paulada numa rádio, o diretor me chamava, o que é isso? Eu também não tinha sido isso. Quase sempre, quase sempre, se consultava. Até que uma vez, em que eu sou muito estranha, que eu vi, a parê em câmara, que se eleva, nos ensinhar-se a semana, que era tão pequeno, e eu não fui, matando-se a ser, tinha refém, crescer, e tinha uma confinada comigo, que eu queria gravar paléria, e ensinar a bateria do seu mundo. Foi muito mais desmatimento, que o filho, eles têm 30 anos, e devem ver que não foi isso. E aí, como os jovens da história, dos cinco anos, dos caras dentro do mundo, eles não ganham para isso, necessidade. E aí, como foi o, o maior opção do município? Todos eles foram juntos. de ignorância, que a gente nos disse, ou, tira o olho divino, que faz quem vê, mas não enxerga. A gente disse, o olho divino, não é? E agir, que a gente entendeu, que é um assunto aceitável, não é? Em comunicação de bandalho, com bandalho, não. Um homem que é, um cristalitão, um homem que é, uma larga, uma grande experiência, que eu falava naquele dia, em 52. Hoje, o senhor, ela falou, esse nome da tua larga, nem sabe o que tu fala, não é? Não é? Porque no fim do canal 4, que eu fiz a 5 letras, eu fui para fazer uma semana, duas, e eu falei, eu sei que as pessoas tivessem isso, mas nunca viram. Por exemplo, a gente se engana, quando a gente se engana, que as pessoas tivessem que um telefone, simplesmente, uma vez aí, eu peguei uma qualquer outra técnica, não dá material, fui online. Andrei, sempre que se alguém se engana, não faz isso, vai ser o chave ou... Não. Não, mas tudo isso é que tinha medo, que eu aprecio mesmo, queria ver quem é, que eu vou fazer um preço, uma pimenta. Mas que ele foi muito profissional. Quando a gente se engana, a gente da pimenta, não era, só que ele tinha os pimentas verdes, o que era, os dentes, não era, ele, 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 ela, ele, 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 Estou a arrojar alguns jornalistas, sentiu-me o perigo e não sei o que fizer isso mesmo. E aí, se trovaram com os seus felizes, não. Eu vou ter porque não aguanto, não é o seguinte. Pode ser setenta e setenta e setenta e setenta e setenta e quente porque não aguanto. E tem mais atores, mas as rádio elétricas vão ter saído em rádio. Inclusive, hoje eu trabalho na rádio educativa. Tenho um bate-papo que eu achei. Tenho entrevistas com as personalidades mais variadas que nós temos no programa. Médicos, professores, glicoduchistas, técnicos, secretários de escalas, convivadores. Olha, você vai sair de hoje, né? É, eu saí de hoje. É, eu saí de hoje. O que dizer que essa país vai lograr ajuda até hoje, sim? Hoje você trabalhou comigo. Não sei se você nem sabe do que eu estou falando. Tudo é bom. É uma definição, hein? É. Eu estou na rádio na cara dela. Eu saí de lá porque eu estou na rádio segundo, disse pra mim, ele sentou pra noite. Depois que eu tenho eleito pra ele durante anos, durante dois dias, eu sou doanito porque eu já me pediu para levar o água verde para trabalhar, para fazer l'avê-marie e as pessoas. Eu fui pra mim. Eu sei, eu não sou eu que ele tinha. Eu sei que que não sou eu que ele queria ser deputado da prepleta da família. Um contrato região aí foi previsto de uma xin em lá da unha onde se reivou a spada. E não foi que a lei só ele foi eleito. Existem mais mensagem bafo de uma aquarium instrumento em policemano para a localidade? Você ghante teve tele mergedido com um Globoista indônido Você ouvir a dep zie que ela tinha o suficiente pelo canal, em conjunto numa tramação e! Você sabe que é rápido, soboreastica! Vemθη, o contrato se torna, não parecia toujours mais uma defraçada. Mas sei, vem conhecido que wollte! Brasil, beleza! Você pode comer o primeiro lugar. Ah, eu fiquei na cruz 4 e trabalhei assim, mas aí você ainda não tinha mais escritura, você estava aparecendo mais. É, mas aí eu sou de jornal no canal 4, na primeira sessão, na segunda sessão eu fui trabalhar com uma local de Bambuia, que também não aparecia, só apareciam óbvios e círculos. E eu até por lá, foi feito em um preso, em um preso não estava, tinha levado preso de empolho, já estava tudo, tudo, tudo. E então vamos filmar, para eles falarem o quintal, um quintal na macabra. Márcio, o meu secretário, o meu reclamante, ele veio e veio em minha direção, ele abriu minha mão, E aí, o que é que eu dou você a mamãe? Você precisa ver seu certo. Você é um certo alto. Claro. E aí, o que você vai falar? Eu não vou querer hoje. E aí, o que eu vou fazer aqui? É o que eu vou fazer aqui? Eu vou gravar isso em toda a liga. Se eu quero entrar, eu quero ler. Você é ele que vem, ele é o meu corpo. Você tem que ir embora, o que ele tem que ir do meio aqui. Você vai estar amacusado. Eu não vou ficar na mata, com cara de alimentação, que eu canso, mas a ideia dos caramçados veio atrás. Ele faz os graços. A gente já não tá ali. E o pio é que é roto. Porque eu estava falando da boca dele, eu mando um fúio. Ele era, ele era. Eu agora, eu não se aprovo ele, foi lá. Eu fiz isso. Eu fiquei gelo, eu fiquei gelo. Eu fiz me o pior era quem você faz. Eu quis ficar ali, não é? Ok? Só que eu não vou me dizer assim, eu entroia tudo e tudo que eu ia, eu ia fazer isso, eu ia voltar, eu ia ficar na pista, eu ia ficar na pista. Por que? Eu saio, eu falo, eu sei, então. Os caras ficam muito bem, eu me vi na carona, claro. Ou não? Eu vi na carona. Eu tenho um cara que veio fazer cinema. E depois, eu me sentava os canal tícios, foi coelhente, e depois eu fui preso, daí eu queria falar com o califa. Eu tiro, eu tiro, eu fui preso, eu batia papo comigo, daí eu tiro e dizia, eu vou preso, mas você não falou isso pra mim. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. É aquela história do Leite Copom, a história da crescer, os caras vinham na Casa do Chantel e já conhecem o califa. Eu fui doada na penitenciária, foi aquele bolo do ingresso em cima do ingresso. Não, você sempre diz, ah, tem toda satisfação, só vale o que eu disse. Porque quem é que tá confundendo, rapaziada? Eu tô, eu tô, vou buscar um pão, mas entra assim, é doce, um pão, bom, dá pra todos, que usa pra aquele que não quis me dar entrevista. Pero é não谢 um pão, que eu tinha falheio aqui, né? E eu falo, eu falo porque não falo? Aí hoje parece depois que eu se passava por agora, eden, memangs nessas modalidades com esse tipo, immeritos nem um pão, beijus, e nem um pão, magiei em qualquer coisa, porque eu não encontrei o microfone para lá, que eu consenti. Eu tossei o microfone pra amar e cuar ao quê, Sim, tem mais prova em que já tinha prova, essa prova em que já tinha que ser sólida e gosta dos organismos de report. O report é bem médio. Eu entendo que eles veem que o preço vai ser respeitado. Eu entendo que eles veem que esses 30 anos, 30 anos, isso é um jovem, só um batido. Eu entendo que agora, que nesses 30 anos, por isso, teve uma reportagem de reportagem, mas teve uma reportagem de reportagem que você colocou lá e disse, essa daí eu cumpri o meu papel com missão. E tem vários deles. Eu senti o maior pedido para ir na praia e os caras na rádio me chamando o tempo todo. Até que o PM vem com a rádio que eu estou me encostando na virada do mar lá. Não. Eu não. Eu tenho vários, tipo, que eu estou me chamando. Eu tenho para o tempo todo. Eu tenho vários, tipo, a vender o meu sâmbionista, não quero falar uma rádio que eu estivesse falando. Eu tenho vários outros que eu estou me chamando. de arrependimento do Celso Nick, que veio entrevistando ele, mas era para o jornal, o negócio era grande. Era para o jornal? Eu, sim, me enjeitei o negócio no telefone, me fiz direto na delegacia na rádio. Era uma coisa forte. Era um fôlego de matemota, com a minha oliva vermelha, quando vi aquele diretor da polícia, se vi na delegacia, que era o Nascente Setembro. Entretanto, ele tomou tempo de propriedade, então ele vindo a Tensker. Como eu olhei aquele sapato, tipo, um fôlego e vergonha. Mas que nem... Aquela... Aquela é assim que eu me enjeitei. Seu sapato é roubado. O último sapato é o seu resultado de pessoas. Me chamam o Ricardo. Tiveu uma testa do mundo. Um fotógrafo estava ali atrás de mim. Quase que deu a testa do cara. Me mandaram o seu... O meu irmão divertiu pra São Paulo... Rápido. Entramos aqui a pouco. São Paulo ficou um mês. Não se fossem eles, esse cara que prendeu o rádio. Quem prendeu? O filho de tire na cadeia. Ele se morreu, não é? Tudo bem? Eu sei lá isso ali. Direito. O cara joga no baralho. Suposto que eu quase que venci no outro. O senhor de São Paulo, do mar. Ele caiu em casa. Ele só saiu de medo. Ele tomava a mola e não deixou ninguém ver. Direito. Vamos lá ver tudo, não posso adivinhar o jornal do Pantil e não dizer que ele não tem muito o que prender em mim aqui em Curitiba. E foi como ele fez lá na sua base de prisão? Eu tive que vir lá tarde, nos últimos meu controleiro policial. E durante o meio-dia que eu saia do seu bachá, eu tinha que passar por baixo do Pantil, eu entrevistava o Jornal do Pantil. E vinha para ter dois, aliás, para ter dois que eram na veste fora do que fiz o presidente. E assim, falei, a senhora se deu esse pé e descia. Tinha duas mulheres que iam passar e eu peguei a sacola de um, que era a vacina. E eu peguei a sacola de uma veste fora do Pantil. E elas foram passar e vi um carro com as atropeões. Parei embaixo de uma veste para nós que é para o Pantil. Que é um campeão igual desse. E hoje, quando eu atropeio, eu cuidei um colega. Queria calar na malata? Mulher tem que andar lá. Mulher tem que ir para cozinhar. E o que malvado pelo Pantil? Eu não sei, mas eu fiz o meu pai. A minha adolescência. Eu não disse que o Pantil. E foi a atropeio, senhores. Porque, assim, eu fio, que o Pantil foi um momento daquela subsistência. A gente começou a morrer em Flamengo e o seu funcionamento tomou a Maria de Maixão do Flamengo. Chegou na verdade, Cláudia Fancou. Exato. E que o Coronel Caloeta, na vez em que era secretário do Coronel Pérsio, ele falou que o Coronel Pérsio é o remoto e dissentou sobre a Polícia Militar e tapou na população contra ele. Falei que o cara tripado mais parecia um símbolo, um representante da lei, que não respeitou as senhoras carregando cestas, que de direito é livre e dizem que não haja pedaço e está na lei até hoje. Olha! Mas nada mais vai compreender a lei, Cláudia Fancou. Existe uma escravidão naquelas coisas da época, né? Eu vou voltar. Soguei no cláudio. Soguei no elevador. Soguei lá em cima da maior escândalo do mundo assim. Não passava por ele. Não, mas ele sabe que agora eu triva-se, que eu le disse. E aí, daqui, me entregaram pra mim o que eu tenho. E aí, eu vou voltar para mim o que eu tenho. Eu devo ver esse papel de lugar, se eu não me perdi, porque eu vou ali fora da minha vida, porque eu não me perdi, né? Quando os caras esperam que a coisa que eu fiz, eu me perdi, 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 Eu pelo menos não me perdi, porque eu não te dou porque... eu falo que eles não te chamam. Eu fiquei sugestindo, eu ficassem bem assim no meu governo, que eu não tenho medo, eu estou meio que eu pôr na vida. Eu, eu não vou ficar na minha vida, eu vi uma esponcola também na estruturada. Esse acerto que eles me perdi, foi em 52 , eu fui de um arcoico, na Baranda do Branco, e depois eu fui para a região da Caravela com tênis-monto nova. Eu creio alongando, né? Durante dois anos, uma rádio, depois de dois anos, eu fico enrocado com o consiguimento que eles davam para mim. Então, cara, eu dei um, os caralhos pedindo, eu pedindo o carro para fazer o reportagem com o leitor, o caralho da rádio dizem, então, tem lá, tem esse carro aí de ver o chuveiro e dizem, o caralho da rádio dizem, então, tem lá que chuveiro. E aí, este carro velho, para o caralho da rádio, o caralho velho, que ele manda um carro novo, a ficar de um nome dele depois de dois anos. O caralho passou um nome, a ser que passou um nome, o caralho da rádio dizem com o caralho da rádio. Sabe o mesmo? Aquele que avaliava o nome dele, eles continuaram pagando o contigo, e depois aquilo levou o tempo, ele colocou o cachê, quando eu saí da rádio, eu podia ter embaralhado durante 14 anos, vendo o contigo antes de cachê, e isso é assim, eu nunca fiz, nunca fiz, porque eu trouxe o sentido voluntário, que eu leio o sangue, quando eu trabalhei, quando eu passei, sempre me enganado, mas eu estou aqui conversando com você, posso falar isso assim, sem medo? Porque se eu tivesse errado por preso, tivesse feito simplesmente, tivesse me amigado, com vagabundo, conservado, tivesse amobado, compartilhado de alguma coisa, eu teria medo de falar, que pode haver resposta. Eu quero ver o Henrique dar resposta em cima do que foi. Não sei a dúvida da verdade, mas é que eu travesei essas tránsito, tivesse que eu, não sei o que tu. Como se diz, ele vai dar uma chique, e isso é importante, pensado que pai de crescer, não foi a forma de querer, e eu fico para fazer um design, eu fico para o que vai fazer esse tipo lá, que legal, tenho casa, morre legal, e só a ideia de não existir a minha herança. Eu tive esse peito aberto, o que pareceu, porém eu passei e deixei a amizade, e só ensinei, e eu fiquei ensinei, e me traíram. Eu levei um pódio, e eu estou trabalhando, e nunca me encontro em um 20 dias, e não há que assistir pódio a paródia. Me convidei três, quatro vezes, e na minha casa nunca vi um vídeo que tomou pódio, e numa casadinha. Só assim que eu tenho que ser impressionante, porque vocês querem, mas é uma posição belíssima quando você leva as coisas a sério, que você respeite para o mesmo, total de si, como assim, como isso, como assim, como assim, o título do meio, por si mesmo, melhor doce do que marco, enfim. Já em parabéns que o senhor me faz, quem eu te agradeço muito por ter recebido a gente comigo. Espero que a curiosidade é que ele está fazendo de município, crescemos fortaleiro, não se faz em mim, mas aquele prêmio que eu tenho de jornal, Estamos dentro da zona do alto bairro e disserindo seus malhos que não têm apanhado. Eu acho que o que todos os jornalistas têm um documento reservado. Quando você é o teu perdo, você se aprofundei como canapijo. Não é batuta em ferro, não é batuta em leite, né? Mas eu não entendo nunca. Se liga a tua terra, não deixa ninguém te enganar. Faça como a dona Maria da Mentre e freja. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL